Olá, meu nome é Ana e este é o Vegiana. Hoje eu vou trazer para vocês dois temperos que eu utilizo muito aqui em casa. Eu estou fazendo em proporções pequenas, mas para vocês conhecerem os dois temperos. Um que é uma pasta de alho e o outro que é o tempero verde. A pasta de alho você pode colocar mais ou menos sal. O tempero verde você pode ir colocando outras ervas que você goste para deixar ele bem do jeitinho do seu paladar, sabe? Ou seja, são duas receitas bem práticas de fazer que vão facilitar bastante o seu dia a dia. Bora lá então conhecer, né? Em um liquidificador nós vamos colocar uma xícara de alho descascado, três colheres de sopa de azeite ou de óleo vegetal de sua preferência, sal a gosto, eu estou usando uma colher de sopa. Daí é só colocar para bater. De tempos em tempos você abre, dá uma mexidinha para poder facilitar esse processo. Depois de uns cinco minutinhos, você vai retirar do liquidificador e colocar em um potinho esterilizado. Esse potinho que tem que estar bem limpinho e ter tampa. Agora no mesmo liquidificador eu vou colocar meia cebola, uma xícara de cheiro verde picadinho, mais ou menos duas colheres de sopa de azeite ou óleo vegetal de sua preferência, uma colher de sopa da nossa pasta de alho. Eu vou colocar também duas pimentinhas, mas é opcional. Depois a gente coloca para bater de novo e vamos repetir o processo. De abrir de vez em quando, se for necessário, para ajudar o nosso liquidificador. Depois de bater é só colocar também em um potinho bem limpinho e que tenha tampa. Esse pote a gente precisa ter tampa e precisa estar bem limpinho. Depois de colocar, eu vou colocar só um fiozinho de azeite em casa, porque isso ajuda a conservar os nossos temperos. Daí é só tampar e guardar na geladeira. E este foi o resultado dessa nossa receitinha de hoje. São dois temperos que eu uso bastante aqui em casa, eu acho bem simples de fazer. Eles dão um sabor que eu gosto muito. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, comentem, compartilhem, compartilhem sempre receitas veganas. Muito obrigada e até a próxima!